Olá, criativos e criativas, tudo bom? Você já pensou como seria legal ter um site seu com seus projetinhos lá, tudo bonitinho, tipo o Tenubhance? Pois é, nesse vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta bem legal, que é o Adobe Portfólio, que ele tá incluso pra todo mundo que assina a Adobe, beleza? Então, se você quer saber como você pode ter o teu site com os teus projetos e tudo mais, bem legalzinho, fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar tudo bem certinho, como funciona, como construir e apresentar a plataforma de forma bem completinha, beleza? Mas, claro, antes eu devo dizer que eu sou Mayane, eu sou designer, e se você quer muito conteúdo bem legal sobre design, Photoshop, Adobe QG e muita coisa bacana, já se inscreve no canal e acompanha também minhas outras redes sociais, tem um link pra todas elas aqui na descrição, beleza? Então, bora pro PC? E eu já tô aqui no PC prontinho pra mostrar pra vocês essa ferramenta super legal que é o Adobe Portfólio, então bora lá pra mostrar pra vocês. Primeiramente eu vou mostrar, olha só que bacana, esse daqui é o meu site hoje por pouco tempo, mas por enquanto ele ainda está assim, e ele foi todo feito utilizando o Adobe Portfólio. Olha, ele tem aqui a minha tela inicial, ele tem aqui, ó, eu posso entrar nos projetos, visualizar e tals e tals, ele carrega lá bonitinho, enfim, eu também posso aqui, ó, entrar em contato, isso é uma coisa que eu achava que ninguém usava, gente, eu descobri que as pessoas entram em contato via site, justamente porque eu tô usando o Adobe Portfólio, enfim, a pessoa pode entrar em contato, tudo mais. Aqui eu até configurei umas páginas extras com freebies e coisa assim, ó, e tudo diretamente feito pelo Adobe Portfólio, sem código nenhum, e ele puxa os projetos diretamente do Behance. Esse é o mais bacana do Adobe Portfólio, que esses projetos aqui, ó, se você olhar, por exemplo, ah, esse projeto aqui, olha só que bacaninha, pá, ele é uma landing pages, enfim. Isso aqui, ó, exatamente o que tá aqui no meu Behance. Olha só esse projetinho aqui, ó, bacaninha, e pá, e é o mesmo projeto. E olha só, ele puxa automaticamente o que tá aqui no teu Behance e coloca no teu site, bonitinho, enfim. E se você já assina Adobe, ele já tá incluso na tua assinatura, é só usar. E você pode ainda redirecionar pra um domínio teu, por exemplo, o meu é no mayane.com.br. Então, dessa forma, você consegue criar um site bem bacana. Mas como é que eu faço isso? Pra você fazer isso, você tem que acessar esse sitezinho aqui, ó, o Adobe Portfólio, portfólio.adobe.com. E aqui, ó, nessa tela aqui, o meu já tem alguns sitezinhos, enfim, mas você vai vir aqui, ó, em novo site. Ele tem alguns modelos bem prontinhos e não tem como fugir muito desses modelos, sabe? Isso é uma limitação, mas perto do que ele faz, tá ótimo. Pra você que às vezes manda o teu portfólio no Behance, é muito melhor ter um sitezinho seu, né, com teus projetos lá bonitinhos pra mandar pro cliente. Por exemplo, ó, aqui você pode vir aqui, você pode visualizar o tema, qualquer um deles, ó. Aqui você vai mudando os temas, pra você visualizar, ver como é que é, tipo, a apresentação do projeto e tals. Você pode mudar de tema, por exemplo, sei lá, eu gostei. Vamos ver, eu gosto, Marina, não quero. Eu gosto desse aqui, André, sei lá, chute. Aqui você já vê como é que é a página de contato e tals. Aqui dá pra ver, ó, como é que ele fica em tablet, como é que ele vai ficar no telefone, enfim. E a hora que eu apertei, ah, eu gostei desse aqui, mandei usar esse tema, ele já cria teu site. E depois que ele criou o site, ó, ele já alimenta o teu site diretamente com os teus projetos. Aqui, ó, já tem o meu kit, já tem todos os projetos que estão no meu Behance. Ele já puxou pro site. E ele te deixa um certo nível de personalização, ó. E aqui você pode mudar o texto da forma que você quiser. Eu sou a Mai. Sou a Mai. Olá, deixa eu colocar uma vírgula pro TikTok, né, gente? E se você quiser, você pode mudar também, ó, esse textinho aqui embaixo. E aqui, ó, se você vier em páginas, por exemplo, você pode escolher, por exemplo, ah, eu não gosto desse projeto que tá aqui. Eu posso simplesmente tirar ele e ele já some da tua página tranquilamente. E depois é bem fácil, mesmo que o teu site esteja num domínio, é bem fácil de você editar na hora mesmo. Por exemplo, o meu site tá encaminhando pro meu domínio, mas eu também consigo editar facilmente. Além disso, ele também, aquele... Integrações, ele só mostra o Behance, o Lightroom e o Adobe Stock. Caso você tenha alguma dessas outras carinhas e queira adicionar aqui também, é tranquilo. Aqui é o tema, caso você queira mudar, mas a gente acabou de escolher o nosso tema. Configurações, ele tem algumas coisas bem legais pra SEO, sabe? Aqui, ó, o nome do domínio. Se você quiser conectar o teu domínio, você consegue. Só que assim, se você for conectar o teu domínio, o que eu recomendo é que você entre em contato com a hospedagem do seu domínio. Por exemplo, o meu tá no HostGator. Eu sempre entro em contato com o suporte deles lá, porque tem que adicionar uns registros, CNEM, uma coisa mais técnica. Então daí vale a pena, entre em contato com a hospedagem lá, pede pra eles te ajudarem, caso você não consiga. Mas é bem tranquilo e é bem rápido o processo. E aqui, ó, em página inicial, você pode escolher qual a página que você quer que inicie. Por exemplo, se abrir meu site, eu quero que esteja nesse projeto aberto. Eu posso selecionar um projeto específico. Analytics, isso é bem legal se você começar a crescer e você quiser saber quem que tá acessando, quantas pessoas, de onde, enfim. Você pode integrar com o Google Analytics. Analytics, otimização de pesquisa, isso aqui eu recomendo pra caramba se você for criar o teu site lá. Otimize pra pesquisa. Como assim? Coloca aqui um título, por exemplo, aqui, Maiane e Gabriele, mas coloca alguma coisa, tipo, UI UX Designer, algo que acrescente, algo... Pense assim, o Google, quando alguém vai buscar alguma coisa, ele vai colocar alguma palavra lá. E é essa palavra que a gente quer que te encontre. Então coloque sempre uma ou duas palavras-chave, por exemplo, UI UX Designer. Se você é isso que você tá focando, coloque isso no título, repita isso na descrição. Essa descrição é aquele textinho que aparece no Google quando alguém pesquisa o teu site. Então faça algo chamativo, algo que faça as pessoas entrarem quando elas se encontrarem no Google, por exemplo. Palavra-chave, tudo que você puder colocar aqui, coloque porque vale a pena e vai deixar o teu site mais fácil de ser achado. Isso é bem importante também. Aqui, ó, metatags, aquela imagenzinha que fica no cantinho do site, sabe? Quer ver, ó, essa imagenzinha que fica aqui, ó, você pode alterar. Por exemplo, na minha tem essa carinha feliz. Foi porque eu configurei aqui e fiz o upload da minha imagem. Então tem muita coisa que vocês podem, ó, configurar aqui. E é bem bacana, na hora que você der um concluído, você já vai poder alterar rapidinho. Outra coisa, ó, eu recomendo, se você for mexer no estilo do teu site, primeiro mexa aqui. Como assim? Edite tudo, por exemplo, eu quero mudar a fonte, eu quero mudar o tipo. muda aqui. Por exemplo, ó, o fundo, eu não quero que seja branco, já muda aqui de cara. Eu quero que seja esse rosinho em todo o meu site, beleza? Então já muda ali essa cor de fundo. Porque essas aqui são as configurações globais do teu site. Ou seja, o que você mexer aqui vai refletir em todo o site. Então, tudo que você puder mudar aqui vai ser mais fácil pra você mexer depois. Por exemplo, a fonte principal do meu site, eu quero que seja a Verdana. Você pode até adicionar outras fontes aqui. Tem bastante coisa, é só pesquisar a fonte que você quiser. Se for fonte do Google, normalmente ele já acha. E já baixa pra você. Por exemplo, ó, eu quero essa abolition, sei lá. Fonte mais feia, mas vai ser essa. Aí eu adicionei ela lá, ó. E ela já aparece aqui. E você pode já, ela nova fonte padrão do meu site. Até pra caramba, mas vai que alguém quer usar essa fonte. Vai que combina com o teu site, com o seu estilo. Pode ser que combine, né, gente? Aqui, ó, dá pra mudar o esquema de cores também, pra claro e escuro. E aqui, ó, tem outras coisas que você pode mexer. Como, por exemplo, ah, eu não quero que o conteúdo fique... Quero que ele fique menorzinho, numa área menor do meu site. Não sei porque você iria querer isso. Uma coisa que eu gosto de mexer é essa largura máxima aqui, que tá 1.200. Se você aumentar, tipo, pra, sei lá, 1.800, ele já vai ficar, ó, bem esticadão. E isso eu acho mais legal. Não tanto, né, no caso desse site. Mas, por exemplo, com os 1.400, eu já acho mais bacaninha e tal. Você pode ir mexendo e ir testando. Veja como é que fica também em outros formatos e tudo mais, né, gente? E aqui, ó, você pode também mudar a marquinha tua, se quiser trocar o texto. Se você quiser, sei lá, mudar quando passar o mouse em cima, eu quero que aconteça alguma coisa. Tá aqui, ó. Agora você vem em normal e a hora que você passar o mouse em cima, ele fica vermelho. Você pode configurar várias e várias coisas e é só você ir explorando. A principal dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Primeiramente, mexa nas configurações aqui em todo o site. Quando você for mexer, ó, nas coleções, que é isso aqui, primeiro mexa em seguida, mexa aqui. Então, primeiro aqui, faça essas configurações, em seguida faça essas configurações aqui de baixo, que são essas capas de coleção e tudo mais, que, ó, por exemplo, capa de página, opção de layout, largura da imagem aqui, ó. Altere isso aqui. Aí você volta lá bonitinho. e depois, em seguida, você mexe em esta coleção. Ou seja, esta coleção só vai mudar pra essa página. Por exemplo, isso vai fazer mais sentido quando você estiver dentro de um projeto. Porque o que acontece nos projetos, ó, aqui, ó, quando você for mexer em um projeto, daí você faz o seguinte. Você já mexeu nessas configurações globais e, ó, aqui tem a configuração dessa página, mas aqui embaixo tem a configuração global, o que vai determinar o estilo de todas as suas páginas. Então, primeiro, mexa aqui. Quando você for começar a mexer dentro dos seus projetos, primeiro, mexa, por exemplo, lá no container de todas as páginas. Eu quero que todos tenham 1.400. Então, agora, todos os seus projetos, tipo, se eu voltar aqui, ó, e entrar em um outro projeto, como, por exemplo, nesse aqui, ele já vai estar lá com a largura que a gente determinou que é de 1.400. Então, quando vocês forem começar a editar os projetos, se é algo que você quer que reflita em todos os projetos, veja essas opções aqui, veja o que você quer que tenha. Se você não quer que tenha cabeçalho, pode tirar também. Se você não quer que tenha, ó, por exemplo, aqui no final, ó, ele tem esse mais nessa coleção. Você pode tirar isso daqui. Você pode tirar esse voltar ao topo, que é essa setinha aqui do canto. Você pode editar tudo isso quando você clica aqui dentro. Veja o que faz sentido para o teu site. E depois, caso você queira, poxa, mas eu queria mudar algo só nessa página, aí você mexe nesse carinha aqui do meio, que é essa página. E o que acontece? E daí ele vai mudar, por exemplo, a cor do fundo somente nessa página. Por exemplo, ó, eu quero esse vermelho feio pra caramba, só para dar para ver bem. Somente nessa página? Ele vai mexer somente nessa página, ó. Quando a gente mudar aqui e entrar em um outro projeto, como, por exemplo, voltar para esse aqui, ele não vai estar com o fundo vermelho, conforme a gente colocou naquele anterior. E dessa forma, a hora que você estiver com tudo certinho, e pá, é só dar um publicar site. Ele já vai publicar automaticamente, ou num domínio assim, ó, myportfolio.com e tudo mais, ou, se não, no seu domínio personalizado. Inclusive, ó, aqui, ó, em configurações, você pode mudar esse subdomínio antes de myportfolio, aqui tá creative, blá, blá, blá. Mas se você quiser colocar, por exemplo, colocar myane, não sei se ele vai deixar, talvez eu já tenha usado em algum momento, ó. Myane já tem, mas she is a creative. A hora que eu aplicar aqui, ó, ele já deixou, tem um concluído, a hora que eu publicar novamente, ele já vai publicar nesse meu novo domínio, .myportfolio. Mas se você tiver o teu domínio, daí você conecta com ele diretamente, beleza? Então, por hoje, a dica foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenha sido útil para vocês, que vocês consigam criar o seu site usando o Adobe Portfolio. Talvez tenha que dar uma mexidinha aqui ou ali, mas é bem tranquilo de usar depois que você pega o jeito e tudo mais. E vale a pena criar esse site, porque vai deixar os teus projetos muito mais profissionais, beleza, gente? Então, se você gostou dessa dica, por favor, se inscreva, deixe seus comentários, deixe seu like, veja as outras redes sociais, tem link para todas elas aqui na descrição. E bora continuar aprendendo e estudando. Obrigada, gente!